Salve galera do Android Zera, quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do Jogador Android. Bom galera, hoje trago pra vocês o lançamento oficial do MMORPG Lumia Saga na nossa Play Store. Pois é galera, eu já havia dito a vocês que o game estava pra sair e ele até adiantou um pouquinho, né? Tava listado pro dia 13, mas ele acabou saindo no dia 11 junto com o Black Desert. Então por isso eu deixei pra fazer o review desse game no dia de hoje, beleza? E começamos aqui então com o Knaid, pela apresentação das classes. Como vocês podem ver, o jogo não é de Enderlock, então você vai poder alternar o gênero aí em todas as classes. Na sequência temos aqui o Maid, né cara? Que é uma classe mágica bem tradicional, com dano DPS, beleza? E tá bem bonito também essa classe. Essa classe aqui galera, o nome dela é Ajud, é uma classe de arma única de duas mãos, um pouco mais lenta, porém com dano mais concentrado, mais pesado. Então é uma classe bem interessante. E pra finalizar, nós vamos ter aqui também uma classe mágica, porém essa classe aqui é o Oráculo. É uma classe que se apresenta como suporte, né? Então é bem bacana. Beleza, tendo apresentado a vocês, agora vamos à classe que eu vou escolher, né? Vou fazer aqui o Maid, eu gosto pra caramba de Mago. A customização galera é bem legal, tem bastante itens pra vocês selecionarem. Tem vários tipos de cabelo aqui, ó, bem interessante. E eu vou já ficar com esse aqui, beleza? Embaixo tem a cor, mas eu vou ficar azul mesmo, tá? Como vocês podem ver. Aqui galera, são os tipos de olho, né? Pra você botar, eu vou deixar esse aqui tipo Sharingan. E aqui, ó, a gente tem o tipo de boca do personagem, tá? Ó, que vai mudar um pouquinho a expressão. Também é interessante, eu vou deixar essa daqui mesmo, tá? Aqui são as vozes, né? Caso seja criterioso, queira uma voz diferenciada. Finalizamos aqui, então. Vamos logo colocar nosso nickname. Como vocês já sabem, Mochila AG. E roubaram o meu nick, galera. É fogo, rapaz. Eu deixei um dia pra trazer o jogo e já pegaram. Então vamos de Mochila YT. Beleza, galera. Então, aqui é onde começa a nossa aventura. Como vocês podem ver, cara, o gráfico do game é muito bonito. É muito bem feito. Porém, ele tem um estilo de arte um pouquinho diferenciado, né? Ele é aquele tema de fantasia, puxado um pouquinho mais pra fofura. Eu achei que ficou muito legal pra proposta, né? Que eles quiseram fazer. Ó, estamos liberando aqui algumas skills. Essas skills aqui é legal, ó. Que, ó, essa bola de energia, ela vai indo direto, mano. E eu achei interessante que a gente pode mirar ela também, ó. Tá vendo? Muito bacana. Dá pra fazer um strike, né? Em vários inimigos. Liberamos mais uma habilidade single. E já eliminamos aqui o cogumelosão. Então, beleza. Cutscene bem da hora, né? Meu personagem também muito badass. Isso é interessante. Então, vamos lá, né? Eliminar esse Peixonauta aqui, ó. Toma um pouco disso. Beleza. Ó, vamos atacando por aqui. Tá, essa skill aqui do fogo, eu não entendo. Parece que só pega fogo no cajado, mano. Vamos lá, toma um pouco disso. Cara, ele tem muitos lives. Eu não sei se eu não tava acertando ele direito. Ah, agora tá indo mais rápido. Talvez eu não estivesse acertando ele direito, véi. Tomei um stun, vocês viram? Beleza, galera. Então, ó, eliminamos o primeiro chefe e pegamos um item. Agora a gente vai entrar em uma das partes mais importantes aqui do game, que no caso é a customização de todos os nossos equipamentos em geral. Tem muita coisa interessante pra fazer. E agora eles vão te mostrar pra gente. Basicamente, eu vou explicar um pouquinho do que eles vão mostrar. Ó, quando a gente seleciona esse item que a gente ganhou para os equipamentos, você pode acoplar ele à sua arma. Você pode ganhar uma skill também, mas principalmente a customização. Quando esse item é equipado na ponta da arma, você tem essa customização aqui. Você pode também mover ele pra parte posterior aqui, ó. E aí você fica com a customização diferente. Muito interessante. Se o seu personagem for de lança e escudo, como o exemplo aqui, você também pode direcionar esse item pro escudo. E aí ele pega uma customização bem legal. O legal é que esse estilo de customização, de certa forma, te dá uma liberdade de criação e faz com que você possa até mesmo combinar vários itens criando uma arma ou equipamento único no jogo. Então, isso é uma coisa bem legal. É um dos destaques pra mim nesse game aqui, beleza? Então, galera, ó. Esse aqui é o meu personagem no inventário, tá? Pra vocês verem, tô usando a arma da forma básica, né? Com o item na ponta do cajado. Aqui, galera, estamos pegando uma missãozinha pra vocês verem como é que vai funcionar. Basicamente aqui o combate, tá? Eu vou apertar na quest pra gente direcionar aqui pro objetivo. Bom, essa quest aqui, ela é exclusiva, né? Então, eu fico separado, né, dos outros players pra fazer ela. Então, bora lá, ó. Vamos finalizando aqui. Ó, galera, esse item que eu equipei na ponta da minha arma, inclusive ele me deu uma nova skill, tá? Que, por sinal, ó, é essa control que tá mandando aqui eu usar. E é aquele flash que o peixe usou em mim no começo. Então, além de causar um dano legal, ele também causa um atordoamento, né? Que vocês lembram que eu levei um stun e tudo mais. Mas, isso é bem bacana. Ó, finalizamos aqui. E ganhamos mais uma parte, né, de equipamento de arma. Então, vamos lá que vai ter mais customização. O legal aqui é que lembra até o Mega Man, né? Que você vai derrotando os chefes, aí vai pegando os itens deles, aí você customiza no Mega Man e também ganha os poderes, né? Só que esse item aqui, ele não tem skill, tá? Ele vai mais pra customização mesmo. Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o que dá pra gente fazer. Por exemplo, né, ele tá aqui, ó, na parte do meio. A gente pode mover pra baixo, ó, dando uma customização diferente. Ou a gente pode inverter a ponta aqui, ó, do nosso cajado. Eu achei que assim ficou legal. A gente poderia também fazer o seguinte, ó, mover essa parte aqui pro meio e a gente ficava com o bastão aqui azul. Mas eu prefiro como tava, porque assim fica legal, né? Ficar a ponta do cajado de chifre e o rabo de peixe, beleza? Galera, uma coisa importante também pra eu comentar é sobre o servidor, cara. Aparentemente tá funcionando muito bem. Quem assistiu o vídeo do Beta ou jogou, né, quando eu trouxe o Beta, sabe que a gente tinha um pouquinho de delay nas ações e agora tá bem fluido, né, os comandos, as respostas estão bem rápidas. Então isso é uma coisa muito bacana, beleza? Bom, vamos avançar então, cara, pra próxima missão que essa missão aqui é bem importante também, né? Quem viu o outro vídeo já sabe, mas quem não sabe é uma parte legal que vai falar sobre o automático, né? Essa altura do campeonato, é claro que vocês já estão se perguntando sobre isso. Então, vamos lá, ó, deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Beleza? É, tá, vamos clicar aqui na missão, ó, pra gente ir até os Orcs. Vocês vão ver como é que tá funcionando. Ó, a galera tá aqui matando os Orcs. Ok, completamos. E vamos lá ao tutorial do automático. Quando você pressiona no botão do automático, você vem pra essa aba aqui, aonde estão os seus skills. Você pode selecionar, tá, a skill que você quer que funcione no automático, beleza? Aí você vem aqui e ativa ele. E aí seu personagem vai ficar farmando aqui. Ele vai usar somente a skill que você selecionou e enquanto ela estiver carregando, ele vai usar os ataques básicos. Você também pode, galera, desmarcar todas as skills e aí seu personagem vai farmar somente com um ataque básico. Ou você pode selecionar todas também e aí deixar, né, full automático. Isso vai da escolha de cada um, beleza, galera? Seu personagem vai, ó, farmar aqui, ó, insanamente com todas as skills ativas. Caso você não goste, né, dessa opção automático, você também pode apertar o botãozinho do alto e seu personagem, ó, para imediatamente e fica no manual, beleza? Então, galera, tá aí, né, opcional para quem quiser usar. Acho que essa parte ficou bem explicada, então vamos para o próximo passo. Olha que bacana, galera. O jogo também tem montaria, cara, e a montaria é fofa demais, velho. É uma ovelhinha bem da hora. E é muito importante, né, porque os personagens se locomovem um pouquinho devagar. Essas montarias ajudam demais. Para finalizar o nosso vídeo, galera, eu vou mostrar para vocês a customização dos itens, né, de roupa, né, do personagem. São os sets bem legais aí que a gente também pode estar fazendo. Aqui a gente está vindo aqui com o vovô Epaminondas aqui. Para uma ilha de farm, a gente vai estar pegando esses itens, beleza? Então vamos lá. Ok, vamos finalizar a quest com ele. Beleza. Ó, já tem uma quest aqui, eu já vou apertar nela para a gente ver como é que é. A gente tem que coletar, ó, essas madeiras aqui. Beleza. Vamos lá, então. Ó, falta só uma. Ok. Aqui, galera, esse coelhinho, ele está em cima da madeira. E aí, para a gente pegar, a gente tem que derrotar outros coelhos, tá? Vou apertar aqui, cara, bem rápido para a gente matar qualquer um aqui e fazer isso logo. Para a gente mostrar para vocês o que é importante aqui, né? Ó, dropamos aqui, então, o item e agora vamos à customização para vocês verem. Seguinte, galera, a customização dos sete equipamentos funciona também como a da arma, ok? Se divide em três partes que você vai poder equipar o item ali que você ganhou customizando. Então, ó, nesse tutorial aqui eles vão mostrar exatamente isso, tá? Ó, divididinho aqui, ó, beleza? Esse daqui é um set completo já, né? Tudo direitinho. Só que aí você pode também fazer aquelas variações. Você pode trocar, né? Inverter a ordem aqui, ó, tá vendo? E isso vai ficar bem interessante. Você pode combinar sete diferentes e fazer aquela customização única, né? Exclusiva ali para o seu personagem. Então, é bem legal você ter esse tipo de exclusividade tanto na arma quanto no sete equipamentos no geral. Então, galera, basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!